Música O programa em foco está aqui no prêmio CREA Goiás, comemorando 10 anos, isso mesmo está na 10ª edição. Ao meu lado eu tenho a honra de conversar com o engenheiro civil Roger Pacheco, ele que é coordenador da comissão de meio ambiente e vai falar um pouquinho dessa dificuldade, eu acho que deve ser meio difícil né Roger, escolher tantos projetos, o melhor para ter essa noite maravilhosa que a gente está vendo hoje. Primeiramente, boa noite. Boa noite. É, na realidade nós estamos na 10ª edição desse prêmio e esse ano nós tivemos 55 projetos inscritos e selecionamos 7 e vamos dar duas menções honrosas. Mas o que eu tenho a agradecer é a comissão julgadora, são pessoas que se dedicaram, pessoas especialistas no assunto, para tentar selecionar trabalhos técnicos. Cerca de quantas pessoas mais ou menos participam dessa comissão julgadora? Aproximadamente 30 pessoas. E como é feita essa análise desses projetos, como é que funciona? Essa análise é feita da seguinte maneira, cada especialidade, cada modalidade de projeto apresentado, engenharia química, engenharia civil, produção limpa e tudo mais, nós somos especialistas no assunto. E esse trabalho é entregue para cada um deles, certo? Sem identificação do nome do inscrito e cada um dá a nota para esse trabalho. Bom, a satisfação da empresa IBM Incorporações é tamanha, porque tudo isso mostra o reconhecimento de tudo aquilo que a gente tentou conquistar todo esse tempo. Desde a equipe de produção no canteiro de obras, até os diretores, ao comitê de responsabilidade da empresa, que esteve se empenhando todo esse tempo para a conquista dessa premiação. É um orgulho muito grande por uma base aérea que tem a missão de defender o Planalto Central. Hoje está sendo reconhecido como a defensora do meio ambiente para nós militares que temos enraizados no nosso Brasil, que temos como um orgulho, patriotismo, cuidar também desse nosso Planalto, como a cidade de Goiás, que tem um verde maravilhoso, a nossa base, que tem uma área muito extensa. Receber esse prêmio para nós, com essas parcerias da Imaterra e da Embrapa, realmente é um motivo de muito orgulho. A importância é que o CREA Goiás está na vanguarda dos outros CREA. Há nove anos atrás foi lançado esse prêmio e esse prêmio tem, junto com a sociedade, fazendo desenvolvimento sustentável. Então, o CREA hoje está no seu décimo tempo consolidado, está de parabéns e trabalhando em prol da Engenharia e Arquitetura Goiás, promovendo o nosso desenvolvimento sustentável. É uma alegria imensa estar na décima edição do Prêmio CREA Ambiental. Mostra a importância do meio ambiente para o CREA, para o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. É uma iniciativa extremamente oportuna, importante, reconhecida por toda a sociedade, de premiar pessoas, ações, instituições que se dedicam à causa ambiental, se dedicam à preservação da nossa biodiversidade, dos nossos recursos naturais, fazendo com isso, com que o planeta e o nosso estado, a nossa cidade, tenhamos uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Portanto, o meu apoio, a nossa solidariedade integral à diretoria do CREA por essa feliz iniciativa. Agora a gente tem a honra de conversar com o presidente do CREA Goiás, Gesso de Almeida Taguatinga. E ele vai falar para a gente da satisfação de estar hoje comemorando a décima edição do Prêmio. Boa noite. Fala um pouquinho como foi organizar esse prêmio, que eu sei que não é fácil, mas todos os anos vocês fazem com muito carinho. Boa noite. Para o CREA Goiás, é uma honra e uma satisfação muito grande organizar esse prêmio. E o prêmio desse ano, ele reveste de um significado muito especial. É a décima edição desse prêmio. Um prêmio para chegar à décima edição é porque percorreu um caminho de sucesso, um caminho de realizações e proporcionou à sociedade soluções simples, baratas e de grande alcance social. É verdade. Olha, e o senhor à frente do CREA tem feito muitas coisas. Qual que é o seu balanço final, já que a gente está chegando no final do ano, da administração de 2011? Eu acho que o melhor julgamento da administração de 2009-2011 foi a eleição que nós tivemos agora, no dia 8. Nós tivemos 67% dos votos do ar contra 33% do nosso adversário. Um resultado político dessa magnitude atesta que a administração foi aprovada principalmente pelos profissionais da área tecnológica do Estado de Goiás.